Meu Deus do Céu! A Tissa saiu correndo! Bom dia Tissa, sua medrosa! Se não tomar cuidado, as bonita fica tudo aqui dentro. Olha lá! Olha lá em cima! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom dia, boa tarde, boa noite! A paz e Deus a todos! Bora começar mais um vlog aqui no canal. Antes, quero desejar um dia maravilhoso, abençoado a todos vocês. Um dia em paz, tranquilo na presença de Deus. Que Deus prepare tudo o que você tem por necessidade. Prepare pra gente aqui também, que Deus nos dê muita saúde pra desfrutar das bênçãos recebidas de Deus. às 7h30 da manhã, já levantei. Aliás, eu acordei quatro e pouco, né? Agora nós já estamos com o carro. Então, o Xande foi trabalhar e eu fiquei deitadinha, quietinha, né? Então, fazia dias que isso não acontecia. Fiquei quietinha, deitadinha lá. Aproveitei pra fazer algumas postagens, algumas edições, né? Mas eu fiquei quietinha lá, deitadinha. E quando foi agora 6h30 que eu levantei, né? Já organizei lá as coisas lá dentro, meu quarto, fiz café, tomamos. Gente, vocês acreditam que as maritacas estão dentro da varanda? E a Tissa, ela é medrosa. Eu abri a porta, tava todo mundo dentro da varanda. E elas gritam muito alto. A Tissa levou um susto, um susto. Que na hora que eu abri a porta, que ela foi sair, que as maritacas gritou, ela ó pra dentro de novo. Agora ela tá encostada aqui no muro, porque ela tá com medo de ficar na varanda. É muito medrosa. A Tissa é demais. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos cuidar aqui da parte externa. Eu quero dar uma boa lavada nessa varanda, que tá empoeirada, né? O chão de ontem. Eu já tinha terminado a edição do vlog, porque como tinha culto, não dava pra eu ficar gravando até a noite pra editar. Por isso que eu gosto de ter, por exemplo, vamos supor, o vídeo de ontem pra amanhã, você entendeu? Porque aí eu gravo hoje, aí seria só pra sábado. Então eu teria um tempo pra gravar até a noite. Mas aí, ontem eu já tinha finalizado o vlog e eu já tinha editado também, tava salvando. Aí o Xande chegou e tem um banco de madeira, que ele tá faltando uma madeira. Esse banco ele comprou quando o Kaique nasceu. Vocês acreditam? É um banco de madeira estilo de praça. E com o tempo, uma madeira quebrou. Aí o Xande tirou a medida, né? E levou ontem lá, eu fui com ele na... Como que é o nome? Na madeireira. Nós fomos lá na madeireira. E aí ele levou as medidas e levou a madeira também quebrada, pra comprar da mesma madeira. E aí nós compramos, né? Essa madeira, pra poder parafusar no banco. Porém, só vai ficar pronto hoje porque ela tem um trabalhado, um arredondado, né? E aí só ficaria pronto hoje. Então a hora que ele voltar, ele já para lá e pega. Por quê? A gente quer montar o cantinho instagramável. Que é um cantinho pra fazer foto. Quando o pessoal vem aqui em casa, sabe? Tem um fundo bonito. Então a gente vai montar esse canto ali. Eu já comprei os vasos antes de bater no nosso carro. Eu tinha comprado vaso pra colocar. Eu tinha comprado as flores, né? O ramo de flores pra colocar. Só que tinha alguns detalhes que faltavam. E esses detalhes a gente só iria conseguir com o carro aqui pra poder sair no resolver, né? Então agora ele já conseguiu pedir a madeira. Aí eu quero colocar um banco, fazer o fundo assim. Quando vir alguém assim, quiser tirar foto, senta ali e tira a foto, né? Eu acho que vai ficar bem bacana. Então eu não sei se a gente vai mexer com isso hoje. Mas tem alguns detalhes ali que precisa colocar. Que nem, não é só chegar e montar. O vaso mesmo, eu tenho que pôr a planta no vaso, né? Que tá linda. É uma planta que eu ganhei através do correio. Ela é linda. É uma jibóia. Ela tá maravilhosa. Aquelas orquídeas vai ser tirada dali. Porque vai ser naquele cantinho onde tá as orquídeas. Que é o único canto que a parede, ela é inteira. Porque toda chácara, as paredes, elas têm janela. Então tem que ser uma parede que o fundo seja inteiriça, né? Pra você tirar uma foto e ficar um fundo bonito. Mas é isso. Aí a gente vai começar a fazer esse cantinho. E esse vídeo... Hoje é quinta-feira. Esse vídeo vai pra vocês na sexta. Sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu vou estar indo, se Deus quiser, lá pro Ipiranga, né? Que eu vou tá fazendo avaliação e talvez já a cirurgia do reparo que precisa ser feito aqui da glândula, né? Que tá caída. Então o doutor vai examinar, vai ver certinho, vai analisar, né? E então vai ser na sexta-feira, tá? Então eu não sei depois como que vai ser. Não sei se eu vou conseguir gravar vídeo. Porque eu vou junto com uma irmã, ela vai me levar. E graças a Deus, né? Deus colocou, assim, pessoas maravilhosas na minha vida, gente. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Porque, assim, ela falou, Pri, precisando, me avisa. Só que assim, eu tento não incomodar ao máximo, sabe, gente? Porque... Não sei, não sei. Eu acho que desde pequena eu sempre me virei sozinha, né? Então eu tento não incomodar as pessoas, mas aí não tinha como. Eu precisava de alguém pra me acompanhar. O Kaique tem o curso. Não pode faltar no curso do Senai, lá eles são muito rígidos, né? E a Amanda, ela tem que trabalhar. O Xande também. O Xande não conseguiu, porque ele queria me levar. Ele falou, ai Pri, eu queria tanto te levar. Mas ele não conseguiu ficar em casa, né? Então, eu tenho que estar lá uma hora. E o Xande sai uma e meia. Não dá tempo. Então, aí ela falou que me leva, né? Então eu vou com ela. Eu não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa pra vocês, né? Não sei como vai ser o vídeo aí pra sábado. Vai depender tudo do horário que a gente chegar. Como eu vou estar. Se realmente eu vou fazer a cirurgia, né? Ou não, né? Então, não sei ainda. Eles só pediram pra eu ir de jejum. Não beber nem água. Eu que lute. E levar a cinta, né? Caso faça a cirurgia, pra colocar a cinta. Mas enfim, né gente? Vamos lá vencendo os processos, né? Um de cada vez, né? Então, hoje eu quero deixar a varanda lavada. Porque o final de semana, independente se eu fizer a cirurgia ou não, vai ser puxado. Vai ser bem puxado. Eu tenho... Sábado eu vou ver se eu consigo fazer algumas coisinhas. Eu tô querendo fazer aquele sonho de bisnaguinha pras crianças tomarem café da manhã. Que vai ter o café da manhã domingo. Dia 25 é café da manhã das crianças aqui em casa. E aí eu quero fazer esse sonho aí, né? Então, eu quero deixar pelo menos a varanda já lavada, sem poeira. Porque é dura também. É uma coisa que eu não fico lavando, né? Então, eu já molho as plantas tudo, né? E vou ver se eu faço aí comida. Um tanto bom aí de comida pra deixar na geladeira. Vou deixar frango temperado também. Porque é só colocar na fritadeira. Vou dar uma adiantada nessas coisinhas, nesses detalhes, né? E é isso. Bora começar o nosso dia. Nosso dia lindo, maravilhoso, né? Muito feliz com os comentários de vocês. Com a participação de vocês, né? Nossa, gente. Sem palavras pra agradecer a compreensão, o carinho, o respeito que vocês têm pela gente. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Peguei aqui, gente. Antes que eu esqueça, eu quero mandar um super beijo e um feliz aniversário para Simone Ferreira. Ela mandou lá no meu Instagram. Pri, hoje é terça-feira. É meu aniversário. Eu completo 53 anos. Eu mandei um áudio pra ela, né? Dando os parabéns. Só que eu falei pra ela, esse vídeo eu não consigo mandar na própria terça-feira, né? Porque eu gravo pelo menos um dia antes. Às vezes dois dias antes, né? Então, quero desejar aí um feliz aniversário. Com todo o meu carinho. Que Deus abençoe. Que Deus te dê muita saúde, muita paz, muita felicidade. Que Deus abençoe essa nova etapa da sua vida, viu? Um super beijo para Simone Ferreira. É, gente, parece que não, mas... A grama, ó, ela continua baixinha. Mas olha os matos ali, ó, tá vendo? Já tá aparecendo. Semana que vem vai ter que limpar, começar a limpar aqui. Porque senão depois fica muito grande e fica difícil. Olha só, tá vendo? Onde tem matinho, ele... Mas a grama em si tá no tamanho perfeito, ó. E olha como ela tá fechando bem. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, tá muito lindo. Eu quero ver, ó. Eu joguei calcário aqui, tá vendo? Tá vendo que ela tá indo, ó. Ela tá fechando. Se ela fechar tudo, aí esses matos maiores aqui não nascem, né? Então, vai durar bastante a grama. Aí, pelo menos quando cresce, cresce tudo num tamanho só. Eu quero pegar a enxada pra tirar esse estufo assim, ó. Tá vendo? Isso aqui fica enorme se não tirar, então. Só que tem que tirar com raiz. Na roçadeira, só corta. Aqui tem que ser com raiz e tudo, ó. Tá vendo? O pedaço que mais tem mato é esse aqui, ó. Tá vendo? Mas eu creio que a grama, conforme esses matos vão saindo, a grama vai fechando. A gente ainda tá no processo aqui, ó. Como o Xande tava sem carro, então ele chega tarde do serviço, tem que trabalhar mais cedo, né? Então, não deu pra gente mexer. Mas eu acho que na hora que for limpar o jardim, ele limpa e já planta essas dracenas. São lindas, gente. E elas já se adaptaram. Eu fui fazendo adaptação dela, tem mais de 20 dias que eu fui trazendo elas pra fora. Ó que linda! É uma cor linda, linda, linda. Ó! Linda, né? Aí ela já está adaptada, né? Primeiro eu deixei na varanda. Depois eu trouxe ali, ó, naquela região. Depois eu trouxe ela aqui, coloquei ela atrás da cerca-viva aqui, que fica camuflado. Aí depois eu trouxe ela um pouquinho pra cá e por último eu deixei ela aqui. Que aqui já é o sol pleno, tá vendo? Ó, já pega o sol o dia todo. Então, eu fiz essa adaptação pra elas aí. Mas é isso, ó. Nosso dia maravilhoso, abençoado por Deus. E vamos começar a trabalhar. Tô olhando aqui, mas esse cróton, ele tá bem lentinho, gente. Será que vai nascer? Meu Deus! Meu Deus! E eu fiz uma terra tão boa! Será que ele vai firmar, gente? Olha! Complicado. Essa daqui eu trouxe pra cá, mas ó, não saiu nenhuma folha. Essa aqui é a Bungonville. Eu acho que ela não vai... Não vai... Ó, tá verde dentro, ó. Não tá seco. Olha lá, ó. Seco não tá. Então, não tá morta. E se eu cortar os galhos e deixar só esse? Testar. Vamos testar, né, Mel? Agora eu vou pegar a lamangueira pra gente começar a lavar. Ó, a minha Lorena vai abrir. Eu não sei se eu tenho que tirá-las daqui. Eu acho que elas não estão se dando aqui, não. Porque aqui é sol o dia inteiro, ó. Tá vendo? Dá a impressão que tá secando elas, ó. O pessoal fala que elas gostam de sol. Aí eu deixo aqui no sol, elas ficam muito secas, gente. Muito, muito seca mesmo. Quer ver? Ó. Até as folhinhas que estão nascendo, elas vão nascendo e já vão queimando. E o substrato é novo, já tá com adubo. Eu molho um dia sim, um dia não. Até escorrer água, encharcar. Ó, tá saindo aqui a amarelinha. Peraí, mamãe. Deixa eu fazer uma gacinha no vídeo. Olha, quase que derruba meu vaso. Ó, mas aqui também, ó, já tá brotando folha. Aqui já tá brotando folha. Nossa, filha! Que agilidade! Hum? Aqui também tá saindo folhinha, ó. Vamos ver, né, gente? Vamos ver se agora ela firma, né, Didi? Hum? Nossa, meu sussu, parece que meu sussu tá molhado. O ciumenta, vem, pode vir. Tirar as folhas feias. Ó, tá vendo? Ó, tem bastante botãozinho, mas secou tudo, ó. Tá tudo seco. Tá vendo, ó? Vamos ver se elas vão firmar agora, né? Ó. É linda essas flores dela. É enxertada, é duas cores. Ó, tem folha seca aqui, ó. Deixa eu tirar pra não atrapalhar os botões. Isso é ciumenta, mulher. Mexeu com a tiça, eu venho. Vamos lá, então, gente? Vamos trabalhar? Colocar um camisetão. Vou tirar o meu tênis, ó. Tô de tênis, tô de meia. E bora trabalhar, né? Porque a hora passa, a hora voa. E tem muita coisa pra fazer. A varanda tá bem empoeirada. Eu vou molhar todas essas plantas. Essa daqui, ó. Ela vai sair daqui. Essa daqui eu vou colocar num vaso, pra colocar lá no nosso canto instagramável. Olha como ela é linda. Ó, eu tô apaixonada por essa jiboia. Provavelmente aquela ali também vai. Aí eu vou trocar o vaso. Eu comprei um vaso desse, só que mais bonito. Aí eu vou usar, eu vou transferir elas de vaso. Esse pallet, eu vou colocar as orquídeas. Que tá lá na frente. E aquele pallet vai sair de lá. Aí se for o caso, depois eu falo pro chão de fazer outro desse. Colocar do lado aqui, juntinho. Pra ficar tipo um painel. Só pra orquídea. Mas eu acho que não vai precisar não. Porque eu não tenho tanta orquídea assim. Aí eu vou molhar as plantas. Bem molhado. Porque eu sei que... Mesmo eu fazendo cirurgia ou não amanhã. No sábado e no domingo. Eu não vou ter tempo de molhar as plantas. Porque... É... Vai ter as coisas aqui em casa, né? Então... Eu vou aproveitar pra lavar. O chão tá bem poeirado. Não tá aparecendo, mas tá com bastante poeira. Tá? Ó... Bastante folha. Tá vendo? Aí eu quero catar pra lavar. Ó... O gato pulou aqui. Tem um gato que tá vindo aqui e ele quebrou. Aí eu vou ter que refazer. Tudo. Esse vaso aí. Quem que voa aqui, gente? Achei que era o Tucano pra mostrar pra vocês. Aí aqui também eu quero dar uma boa lavada. Já deixar limpo. Ó... Tá vendo? E eu vou colocar uma roupa na máquina também. As roupinhas que a gente usou esses três dias, né? Aí eu já coloco na máquina pra manter as roupas aí sem acumular. Me preparar certinho, né, gente? Mas já tá chegando a hora, ó... De roçar. Ó o nosso pé de chuchu aqui, ó. Tá grande esse pé de chuchu. E aqui, ó... Tudo esse aqui, gente, é... Não é coentro. É aquele outro. Eu sempre esqueço. Não sei se é cebolinha. Salsinha. Acho que é salsinha. É tudo salsinha aqui, ó. A maioria. Eu ganhei da irmã Val um pote cheio de semente. E eu joguei aqui. E, ó... Praticamente fechou. E quando eu quero tempero, eu desço ali e vou cortando. Ó... O nosso pé de... Ora Pronobis ali, ó. Ali também tá bem bonito. Tem uns feio, mas aqui tá bem bonito. E esse é novo também, ó. E é isso. Aí tem bastante já coisinha pra tá limpando. É que o Xande gosta de limpar na semana que ele tá em casa de manhã. Então, será na semana que vem, ó. Aqui tem um balde que eu limpei o lado de lá. Aí tem um balde aqui pra levar lá fora. Ó, tá vendo como tá alto aqui? Ó, o que não é grama, tá vendo? Ó como fica alto. Aí o certo é vir com a inchada e tirar esse estufo. Pra grama conseguir fechar. Ó, onde é grama, ó. É baixinho, tá vendo? É só onde não tem grama que ela... Que vem esse estufão. Aí esse aqui a gente quer mexer também, né? Agora vai começar a melhorar o tempo. Aí fica melhor pra gente fazer as coisas. E ó o banco aqui, ó. Ele vai buscar hoje essa madeira pra colocar. Esse banco aqui o Xande comprou quando o Kaique nasceu. Em fevereiro o Kaique faz 19 anos, gente. Esse aqui a gente vai pintar também, né? Pra dar uma renovada. E tá assim, ó. Mas esse final de semana nem dá pra mexer com nada. Não dá porque tem muito compromisso, né? Então não vai dar não, ó. Será que ele vai abrir flor aqui? Será, gente, que abre flor? Ou fica só assim, ó? Vou observar isso aí. Música We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in my arm We want to chase the night Want to dance to the light Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning is the afternoon We lay awake in day We laugh so loud As the hours pass We're gonna do it all again We want to chase the night Want to dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild The moonlight, the summer sky It was the best we ever had It was the best we ever had And we'll stay on forever We'll never have regrets We want to chase the night Want to dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop We're gonna, we're gonna be Pontinho, gente Agora são 10h37 da manhã Só falta eu trocar água dessas duas aqui, ó São aquelas violeta, né, que fala Eu vou trocar, vou dar uma limpadinha Nas flores que estão secas E aí eu coloco de volta Mas, ó, molhei todas as plantas Tudo, 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 tudo Tudo bem molhado Até começar a vazar água embaixo Porque aí dura bastante Não adianta só jogar um pinguinho de água Que aí em seguida tem que molhar de novo Então, principalmente plantas, assim, ó Que gostam de bastante água Eu molho até ela escorrer lá embaixo Aí eu sei que vai durar pelo menos aí Três dias, né, aqui é coberto Aí molhei tudinho Lavei todos os murinhos Que tava bem Empoeirado, ó Tudo, tudo, tudo Molhei tudo Eu não sei se hoje o Xande já vai começar a desmontar Porque vai ser aqui o nosso cantinho Instagramável Que é a parte de fotos, né Porque a única parede que ela é lisa Sem janela, né Então, eu acho que o Xande vai tirar esse palette Ele tá comigo esse palette, gente Tem uns sete anos, mais ou menos Que ele já estava na parede da outra casa E eu colocava as plantas também Jogando água Mais de sete anos aí, né E eu acho que esse vaso vai manter aqui Só que a gente vai pintar de outra cor Acho que eu vou pintar na cor cerâmica Né, que é pra dar o destaque E aí a gente vai fazer aqui o canto Instagramável E vai pôr o banco Pra poder fazer fotos aí, né Foto, quando eu quiser gravar live pra vocês Vídeos, enfim Mas lavei tudo Molhei bem molhadinho as plantas Aqui tudo Molhei bem as rosas do deserto também Aí eu aproveitei e lavei a parte da piscina Tudo lavado também Porque eu tinha que jogar água nas plantas Aí eu aproveitei e já Já molhei também Molhei até transbordar a água e vazar embaixo Que aí eu sei que a terra vai ficar bem molhada E dura bastante aí, ó Aí ficou tudo lavadinho a parte da piscina Tudo limpinho Aqui também Tudo limpo, ó Sem poeira Agora a casa dura também E assim, é como eu falei pra vocês Não é sempre que eu tô lavando essa varanda Dura demais Às vezes eu lavo aqui, ó A entrada da... Ó, o que o Chiquinha tá fazendo aqui? O que vocês querem? Hã? O que vocês dois estão querendo? Aí, desse... Meu Deus Melissa, você tem que parar com esses B.O., Melissa Olha aí, o bichinho infartou, eu acho Com susto Aí aqui, às vezes, quando eu lavo a cozinha Aí eu jogo o baldinho de água Aí esse pedaço aqui Eu sempre tô jogando água Porque o ralo é aqui Aí eu puxo E fica sempre limpinho, né? Mas É a única parte O resto da varanda demora eu lavar, gente Mas eu gosto de lavar por causa das plantas, né? Elas amam Ó, eu limpei a mesa aqui Mas a bonita tá em cima aqui, deitada Né, Mel? Mulher, esses meninos ficam provocando eu Aí eu quis pegar eles E quase pegou, hein, Melissa? Eles não viram ela aqui Aí aqui também, ó Lavei tudo Eu acho que essa parte eu acabei não mostrando muito pra vocês Mas eu lavei aqui em cima Lavei a mesinha Que acho que a gente vai usar no final de semana Aqui eu tô batendo uma roupa De usar em casa Roupa do dia a dia Pra não acumular Pouquinhas peças Aqui lavei também tudo E ficou tudo ok, gente Graças a Deus Molhei todas essas plantas aqui também Né, tá bem molhado Ó, tirei a poeira das folhas Prontinho Dona Pri aqui terminando o almocinho Bora, gente A Amanda já tá aqui já Atrás de mim Que ela precisa almoçar Fiz aqui, ó Uma panela até grande de chuchu Que depois eu vou colocar no tapoer Como amanhã eu vou pra Panela bonita Pro Ipiranga, você viu? E a colher que eu ganhei de presente Então aqui chuchu O frango não deu tempo de descongelar Tá lá na piscina Mostra o frango daqui, Amanda O frango tá ali O frango tá ali tomando sol Depois eu vou temperar ele E já vou deixar na geladeira Pro pessoal Só põe na fritadeira Então eu fiz chuchu Aqui é ovo potê Essa receita é do seu pai, né? Nossa É a única coisa que meu pai faz Arroz Olha o tanto de arroz que eu fiz Então eles vão almoçar hoje Coloco no tapoer Na geladeira Amanhã eles almoçam Que aí eu não vou estar em casa E tem a marmita do Caíque De sábado, tá? Por isso que eu fiz esse tanto Feijão Tá aqui no microondas Mostra a mesa aqui, Amanda Bom, vamos mostrar agora a mesa Assim A parte da salada Não tá combinando muito Mas Tudo certo Uma batatinha Que a gente ama Aqui tem o feijão normal Sem nada Que é o Caíque que come, né? E aqui já tem um feijãozinho preto Com linguiça, tá? Aí fritei batata também O suco de maracujá natural Sem açúcar Pepino E esse é o nosso almoço Esse feijão aqui Já dá Praticamente pra semana toda Já vou começar a colocar aqui Servidos? Vou colocar esse outro feijão também E o suco natural Que a Amanda fez de maracujá, né Amanda? Isso Ó, então tem dois tipos de feijão E vamos nos alimentar Ah, e esse feijão aqui Eu tenho ele congelado Só pra temperar Tá tudo lá no freezer Eu temperei pouquinho Só pra esses dias Porque também tem esse Arroz O chuchu aqui Tá praticamente pronto E eu coloquei hambúrguer Na fritadeira Pro almoço, tá? É raro a gente comer hambúrguer Assim com comida, mas Nossa, quando eu era criança Eu gostava de De comer o hambúrguer Arroz E ketchup Lembra? Ah, pronto A Amanda já quer deixar Mais calórico o negócio Ó, Amanda Tá pronta Acho que dá pra você já pegar Bom, então é um momento De eu desligar a câmera Pra eu me alimentar Tá, gente? Fui Almoçamos A Amanda foi trabalhar Já coloquei toda a comida No tapoer E coloquei na geladeira E já lavei todas as panelas Eu vou ver se depois Eu deixo um bolinho também pronto Mas aí eu vou fazer mais tarde É... Eu vou virar ali o meu frango Vou virar ele Porque ele tava super congelado Aí descongela rapidinho, gente Ó, eu coloco assim Rapidinho ele descongela Ó, tá quase pronto já Tá vendo? Nossa, eu tirei um sassame E uma coxa Eu que lute Eu achei que eram as duas coxas Ó, o céu tá lindo, ó Embora falaram que iria esfriar Né? Dizem que esse final de semana Vai fazer frio Eu até lavei meu casaquinho Que eu tô usando sempre Aí eu lavei ele o pretinho, sabe? Pra deixar ele cheiroso Agora eu venho aqui na frente Eu vou deitar um pouquinho na rede Enquanto eu descanso o corpo Eu vou cuidar das edições Cuidar dos grupos, né? Que eu já tô montando as turmas E é isso Olha que chão limpinho, ó E esse aqui é chão grosso, tá, gente? Nós pintamos, ó Ele fica limpinho Joga uma água, ó Olha que beleza Tá quase seco já, ó Tá bem limpinho o chão Nossa, bem gostoso O Xande acabou de chegar em casa, gente Já tá comendo ali uma misturinha, né? E ele passou lá no Ataca Tudo Ele sempre pega umas guloseimas Pra deixar aqui, né? Durante a semana Ele pegou aqui, gente É... Esses churros Amanda ama Esses churros aqui, ó Aí ela gosta de comer no café Aí ele já vem pronto É só colocar na fritadeira elétrica Quanto foi esse pacote, amor? Doze e noventa Doze e noventa com oitocentos gramas, tá? Ele pegou dois Aí você deixa congelado Coloca na fritadeira E serve Então, duas unidades E aqui acho que é salgadinho de versos, né? Salgadinho de presunto Queijo Tem mais um de queijo aqui É tudo salgadinho, né? É tudo salgadinho Mas tem gente boa Pizza Frango grelhado Amanda gostou desse aqui, ó Frango grelhado As vezes eles querem briscar alguma coisa Não querem se comer, né? Aí eles pegam um salgadinho, ó Requeijão O mais gostoso eu acho que é o de requeijão Churrasco Ah, tá Aí aqui tem de bacon E o Chante pegou essa pipoca aqui É maravilhosa essa pipoca, gente Da vovozinha Quanto que é essa daqui? Três por doze e noventa Três por doze reais É doze e noventa, né? Cento e cinquenta gramas, tá? Ela é muito crocante essa pipoca Ou cinco reais cada pacote, ó Então ele pegou três pacotes Três pacotes dessa vovozinha aqui, ó Por doze e noventa Ou se você for comprar um pacote só Cinco reais E tem aqui, claro, né? A maionese de chipotle É isso? É Quanto? Seis e noventa Seis e noventa A maionese não pode faltar, né? Aí ele tá ali comendo E aí ele repõe Depois Oito por dez reais Oito por dez? Bom preço Às vezes o pessoal lá Tá assistindo alguma coisa Ou tá jogando alguma coisa Um videogame, alguma coisa Se reúne lá, né? Aí sempre Assistindo o Netflix Aí quer um salgadinho Alguma coisa assim Aí é bom ter em casa, né? Porque eu não fico saindo assim Pra ficar comprando as coisas E nem a Amanda Nem o Kaique tem o costume também Ah, vou ali pegar tal coisa ali Ah, vou aqui no mercadinho Não Se tem, eles comem Se não Eles não saem pegar, né? É bom a gente ter aqui Até quando chega criança Alguma coisa É bom ter um salgadinho Pra oferecer, né? E é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto